Quem Me Guardará O Senhor é o meu refúgio Minha força inabalável O Senhor é o meu pastor E rei Nada temerei Elevarei Meus olhos Em Tua direção Correrei Ao Teu encontro Em Ti Esperarei Senhor Dos Exércitos Em Ti Esperarei Senhor Dos Exércitos Quem Me Guardará Nos dias maus Quem ouvirá O meu clamor O Senhor É que vem em meu socorro O Senhor é o meu refúgio Minha força inabalável O Senhor é o meu pastor Irrei Nada temerei Nada temerei Elevarei Meus olhos Em Tua direção Em Tua direção Correrei Senhor Dos Exércitos Senhor Dos Exércitos Em Tua direção Correrei Correrei Em Tua direção Em Tua direção Senhor Dos Exércitos Em Tua direção Correrei Dos Exércitos Em Tua direção Senhor Dos Exércitos Em Tua direção Correrei